torcedores do Flamengo fazem cobrança pesada sobre o estádio ao presidente Landim e ele deu uma resposta surpreendente e positiva vem aí a Arena Flamengo saudações rubro-negras raça amor e paixão seja você muito bem vindo aqui é o canal Flanáticos Futebol Clube o canal pra quem é Flanático pelo clube mais amado e mais querido do mundo se é a primeira vez que você está neste canal e ainda não é inscrito quero convidar você a se inscrever ativa o sininho das notificações deixa muitos likes ajuda demais na divulgação do nosso trabalho e esse vídeo será recomendado para mais pessoas e deixa também seu comentário sobre tudo que nós vamos estar falando aqui meu nome é Sandro Coutinho sou aqui da cidade Cabo Frio na região dos Lagos interior do estado do Rio de Janeiro e quero lembrar também que nós temos uma playlist com mais de cem vídeos sobre esse tema aqui no nosso canal caso você queira acompanhar beleza galera como todo mundo sabe a gente vem acompanhando todas as tratativas e informações sobre o futuro estádio novo estádio do Flamengo a nova casa do Mengão e que está tirando o sono dos rivais está tirando o sono de muita gente que está torcendo contra e o Flamengo se tornará um clube inalcançável em breve em pouco tempo como todo mundo sabe o Flamengo estava iniciando aí uma pequena crise depois da eliminação na Libertadores da desclassificação e toda aquela questão a torcida do Flamengo vaiando no estádio e xingando muito o presidente do clube eles foram mais além e enviar uma carta ao presidente Landim cobrando reforços cobrando mudança e transparência na direção e pulso firme e cobrando também galera a SAF e o estádio do clube tá porque que até agora não vieram a público anunciar a compra do terreno e o torcedor do Flamengo é muito bem informado né galera e por que que até agora não falaram mais nada com respeito ao estádio do Flamengo porque eles não querem Maracanã a torcida quer o futuro estádio do Flamengo e aí o Landim respondeu e deu uma resposta dizendo que está mais perto do que a torcida imagina a questão do estádio do Flamengo e que eles vão sim dar essa resposta esse presente para a nação é um compromisso do presidente junto com essa cúpula que toca toda essa questão pessoalmente da pasta sobre o estádio do Flamengo e que o estádio será grandioso tá então essas foram as palavras e olha o que eu tenho para dizer a você é que está muito avançada essa questão do estádio do Flamengo e em pouco tempo vai sair o anúncio da compra do terreno tá e da implementação da SAF Landim pretende fazer mais uma viagem por esses dias até a Europa para tratar dessa questão é das empresas que vão estar junto com o Flamengo né os investidores que vão estar junto com o clube na implementação dessa SAF e uma parte muito considerável será voltada então para a construção do estádio a SAF será galera para melhorias da estrutura do clube como todo mundo sabe o Flamengo tá comprando agora mais dois terrenos ali próximos né do do Ninho do Urubu aonde vai haver uma ampliação do Ninho com mais estrutura para o clube vai haver um estádio uma construção de um estádio ali no CT e um estádio também na Gávea um será para para a categoria de base ali no CT e o da Gávea será voltado para o futebol feminino teremos um mini estádio também ali e o Flamengo vai construir um mega estádio uma mega arena na Allianz Arena Flamengo que vai eh ser construída no gasômetro ali na área portuária Flamengo vai entregar ali a cidade rubro negra um estádio monumental contudo que há de mais moderno ele será autossustentável pelo fato de que não será apenas um estádio sim a cidade rubro negra com vários atrativos restaurante hotéis eh estacionamento eh museu lojas oficiais do clube shopping center restaurante né? Parque temático agências nossa é muita coisa que vai ser construída ali mas o Flamengo eh vai partir claro a primeira coisa que será construída será o estádio porque o Flamengo não 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 dá mais pra continuar atuando no Maracanã devido a muitos embrolhos o Vasco agora tá pleiteando também já entrando na justiça pra mandar o jogo contra o Atlético Mineiro lá teve uma resposta negativa o Vasco agora procurou o Botafogo pra estudar a possibilidade de jogar no 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 estádio do Botafogo que não é do Botafogo pelo menos alguns jogos porque São Januário tá interditado né? E o e o Flamengo não tá querendo liberar o Maracanã então tá uma briga feia e e existem alguns aí que estão recorrendo na justiça pra o que o Vasco tem o direito de jogar também alguns jogos ali e com isso galera o Vasco quer entrar pesado também pra ser junto com o Flamengo e Fluminense administrador do Maracanã e a gente sabe que com dois clubes já não dá o gramado não comporta ainda mais três times e aí o Flamengo tá de fato galera já é muito aborrecido com tudo isso e quer quer sair essa realidade quer sair do Maracanã mas claro precisa pelo menos garantir que o Flamengo tenha direito a a jogar ali alguns jogos até que se construa o próprio estádio que o Flamengo não tem casa e vai ser sempre isso Flamengo sempre vai ter problema se continuar jogando Maracanã que nunca será do clube né e o Flamengo sabe que que construindo o seu próprio estádio ele mesmo vai poder jogar sozinho será dono completamente do estádio vai poder fazer o que quiser e e ainda faturar né porque o Flamengo se já é o clube mais rico da América Latina querendo fechar esse ano com dois bilhões de receita o Flamengo vai triplicar isso podendo chegar a quatro cinco milhões bilhões bilhões por ano tendo o seu estádio mas pra chegar a isso né ele não pode ganhar somente com bilheteria mas teremos também várias receitas ali oriundas do estádio onde as pessoas vão consumir toda aquela área e todo o valor que você gastar na cidade do Flamengo virá para os né será para o Flamengo para os cofres do clube então o Flamengo é ciente disso que vai faturar bilhões por ano também com a cidade rubro-negra né com o estádio do Flamengo com a Arena Flamengo e aí eles estão muito muito certos disso né e e precisa realmente cortar esse cordão umbilical já deu eu sou um dos entusiastas que o Flamengo desista do Maracanã saia do Maracanã nunca neguei isso e nunca é fugir desse tipo de informação eu sou é muito defensor de que o Flamengo tem o seu próprio estádio então se você também é defensor de que o Flamengo tem a sua própria casa sua própria arena né então divulga este vídeo se inscreva no canal deixa muitos likes para para que a gente possa ter mais vídeos sobre esse como esse né aqui no nosso canal deixa também seu comentário compartilha ajuda aí porque a gente vai até o fim até a construção a consumação desse grande sonho nós vamos acompanhar inclusive a construção o passo a passo desde o alicerce até a cobertura nós vamos acompanhar todo esse processo então é importante que você se inscreva e deixe o seu like mas se você não se inscrever não será avisado sobre novidades tá então é isso galera avanço significativo teremos em breve por esses dias uma grande informação sobre o estádio se prepara porque e outra coisa Flamengo não tem garantido a sua permanência no Maracanã tá e com isso Flamengo tá eh nos bastidores costurando essa questão tanto do terreno como das empresas que vão entrar na SAF e aquelas que vão investir no estádio eh o Landim tá correndo atrás disso aí o mais rápido possível pra trazer essa novidade ou esse presente pra torcida do Flamengo pra nação rubro negra e será um estádio grandioso que vai encher de orgulho a torcida do Flamengo e é o que falta pro clube o clube já tem um dos melhores seteis do mundo modernos que vai que vai ser ainda mais ampliado e melhorado né Flamengo pretende revitalizar a Gávea e construir o hotel novo estádio muitas coisas ali também na na Gávea então isso tudo gera né de muito dinheiro milhões bilhões vamos dizer assim porque Flamengo também tá contando com a questão da SAF pra construir a Arena Flamengo novo estádio do clube e nós teremos avanços significativos e muitas informações referentes a isso em breve pra trazer aqui pra você tá então avançou se prepare porque teremos novidades em breve quero mandar um grande abraço pra você que passa aqui sempre pelo nosso canal não se esqueça se inscreva deixa o like deixa o seu comentário compartilha este vídeo ajuda aí demais aí na na no crescimento do nosso canal e a gente vai estar sempre acompanhando o Flamengo tudo que é informação sobre contratações sobre finanças do clube sobre novidades e principalmente o futuro estádio da nação você tem sempre aqui no nosso canal tá bom e vem aí novidades também que a gente vai estar trazendo outras informações em breve sobre o dia a dia do mais querido do mundo você curtiu deixa muitos likes aí três mil quatro mil cinco mil likes para este vídeo ajuda demais forte abraço a todos saudações rubro-negras raça amor e paixão